Fala família, Globaltech de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues e mais uma videoaula top pra vocês. Você sabe que sempre que eu apareço aqui, família, é pra mostrar alguma coisa que vai facilitar o teu dia a dia. Por que, Giovanni? Porque eu já passei por tanto perrengue na minha vida, atrás de um multímetro, de um capacímetro, e sempre foi difícil pra mim, tá? Nesses 20 anos eu passei muita dificuldade, tá certo? Então, vou fazer o seguinte, pra você que não tem um capa-cheque, ou no momento não tem condições de comprar um capa-cheque, o que eu vou fazer com você? Eu vou mostrar pra você como você vai adaptar, tá? Você vai fazer uma adaptação em um SR, medidor de SR, tá certo? Simples, aquele de R$50,00, esse que tá aparecendo aqui pra você, esse aí, R$50,00 custam desse aí. Giovanni, por que que eu preciso ter um capa-cheque? Vou dar só um exemplo pra você. Você tá vendo aqui um capacitor eletrolítico? Aqui, ó. Se você tiver problema nesse capacitor eletrolítico, por exemplo, em relação à resistência, ele pode apresentar pra você uma capacitância ideal pra funcionar. Você vai lá com o teu capacímetro, tá certo? Ele tá funcionando, tá marcando normal. Você mediu lá, a capacitância tá o quê? Mas você não sabe, você fica no escuro quando não tem um capa-cheque, você não sabe o ESR dele. Que diabo é o ESR, Giovanni? Resistência Série Equivalente, tá? É a resistência do capacitor. Quanto mais alta, né, mais é comprometido aí a qualidade de filtragem do capacitor. Beleza? E aí, vem muita coisa aí. Vem conflito na placa. Se você tá trabalhando isso, por exemplo, essa aqui, ó. Você chegou aqui, saiu medindo tudo. Giodo, capacitor, capacitor de alta frequência e tal. Indutor, né, os resistores aqui. Tudo normal, tá? Falta coplador, tudo certinho. Porém, essa placa, ela apresenta uma intermitência. Hora ela liga, hora não liga. Ou quando liga, fica em conflito. Display fica em conflito. E você não sabe o que tá acontecendo. Aí você vai verificar o capacitor, que é o normal. É óbvio, você vai lá, pega o capacímetro. Retira o capacitor, mede aqui. Descobriu que a capacitância tá ok? Você vai e coloca de volta. E fica se matando aí. E o problema, simplesmente, é a resistência interna do capacitor. Tá certo? E o multímetro não vai fazer essa aferição pra você, ó. Você pode ter um multímetro aí muito bacana, mas não vai fazer. Tá certo? Outra coisa. Eu vou mostrar agora como você vai adaptar. Cadê o nosso... Ah, tá aqui. Presta atenção. Nessas alturas, eu acredito que você já deixou aquele like pra nós continuar, né? Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. É um medidor de ESR, tá? Esse aqui, você mede muita coisa com ele. E pra mim, sinceramente, ele bate em muitos capa-cheques por aí. Por quê? Porque ele não te dá apenas uma opção de referência do componente. Ele te dá várias opções aí. Entre elas, você tem aí a questão da tensão do componente. Saber a tensão do componente. Você consegue saber a resistência do componente. Isso é muito legal. Eu vou mostrar como você vai adaptar. Não está adaptado ainda. Segura aí no vídeo. Ó. Você vai pegar, por exemplo, esse LED aqui. Eu não sei qual é a tensão de trabalho desse LED. O que eu vou fazer? Eu vou espetar ele aqui. Nesse caso aqui, ó. Coloca, pra você não ter dúvida, eu coloco no 1 e no 3, ó. Aqui no soquete, ó. Tá vendo lá embaixo? 1 e o 3. Tá? Vou colocar no 1 e no 3 aqui. Não sei o lado. Tá? Eu não sei quem é positivo desse LED. Nem o valor dele de tensão de trabalho. E nem se a resistência. Tá? Porque você sabe que o LED, ele é um diodo, né? Fiz isso aqui, ó. Aí vou aqui no... Fazer a leitura, ó. Ele vai escanear aqui. Diodo. Aí ele me mostra aqui, ó. Isso aqui é muito legal, família. Muito top isso daqui, ó. Olha as informações que ele mostra. O capa-cheque não vai me mostrar isso aqui. Olha as informações que ele me mostra. É 1.13 volts. Tá? E aqui ele me mostra 0 picofarad. Aqui, ó. Né? 0 picofarad. Não tem nada aqui. Então, beleza. Isso aqui, ele tá mostrando como diodo. Isso aqui não é um capacitor ainda. É só por questões de informações, tá? Então, ele tem uma vantagem também. Apesar de simples e barato. Muito... Ele é muito eficiente. Se desliga automático, rapidamente. Pra não gastar bateria. Vou tirar. Beleza. Vamos pra adaptação pra não demorar. Pega aí aquela ponta de prova velha que você tem aí. Que a parte lá tá com mau contato. Mas aqui tá boa, né? Tá? Aqui, ó. Ponta de prova. Giovanni, não vai interferir na ferição do componente? Não coloca esse fio muito longo, tá? Esse fio aqui, você não deixa ele muito longo. Eu aconselho você a colocar aproximadamente 50 centímetros. De 50 a 60 centímetros no máximo. Tá? Mesmo assim, você pode ter aí a tolerância que vai te ajudar bastante. Vamos lá. Presta atenção. A maioria deles vem com esse tipo de soquete. É um soquete bem antigo, tá? Isso aqui vinha em outro tipo de ferramenta. Escolhe o 1 e o 3 aqui, ó. Escolhe o 1 e o 3. Sempre você pula um soquete desse aqui, ó. Você vem aqui, ó. Vou colocar no 1 e no 3. Pronto. Você pode colocar um pouquinho de solda se quiser. Prontinho. Agora eu faço isso aqui, ó. Travo, ó. Olha a alavanca aqui, ó. Travei. Pronto. Ficou travada. Agora eu vou partir aqui para os nossos testes, né? As aferições. Deixa bem aqui que fica legal para vocês observarem. Você não tinha um capa-cheque. Agora você tem um super capa-cheque, tá? Porque os capa-cheques, a maioria, te dá poucas informações. O que você vai fazer, ó? Colocou aqui, ó. No capacitor. Colocou no capacitor. Se você não quiser espetar ele lá. Porque isso aqui é para a gente medir na placa. Ó. Fiz isso aqui, ó. E vou aqui, ó. Ele vai fazer a leitura. Olha aí, ó. Ele me apresenta... Isso aqui você precisa ficar atento, tá? Ele me apresenta aqui o... Esse aqui, ó. Veloz, né? Veloz. Não é velocidade. Veloz aqui. Ele está te mostrando a vida útil. A qualidade, tá? A qualidade do capacitor. Aqui está ótimo. Está abaixo de zero, tá? Não chegou nem a 1%. Isso é muito bacana. Aqui ele me mostra a capacitância. Tá certo? 44 microfarad. Vamos de novo fazer a leitura. Aqui, ó. Ele me mostra uma ESR de 1.2 ohms. Quanto mais baixa essa resistência, mais próximo de zero, melhor para você. Significa que o capacitor pode ser usado. Quanto mais baixo esse percentual, melhor a qualidade. Ou seja, a qualidade dele não está comprometida. A qualidade do capacitor vai ser medida em percentuais. Está aqui, ó. 0.6. Isso é muito bom. Isso aqui passaria no teste. Tem uma tabela aqui. Vou ver se eu deixo para vocês. Aqui é a aferição. Ó. Coloquei dos dois lados. E vem aqui, ó. Dá uma olhada aí. Presta atenção. Esse já me apresentou aqui, ó. 0.9%. A ESR dele já está um pouco alta. A ESR aqui. Isso aqui é incrível. Ele me mostrou aqui 5.058 nf. Ou seja, ele está me apresentando aqui 5 microfarads. Aproximadamente 5 microfarads. Então, ele está bom. Porque ele é de 4,7. Beleza. Você vê que ele apresentou uma capacitância muito boa aqui. Ele é de 4,7. Ele me apresentou 5 microfarads. Aproximadamente. Só que detalhe, ó. A ESR dele me apresentou aqui 6.6 ohms. Já está um pouquinho alta. Dá para usar? Dá. Isso aqui, ó. Esse aqui, ele passaria. Mas já está um pouquinho alterado. Giovanni, eu quero medir um diodo. E agora o que eu faço? Olha o que é legal aqui. Você vai conseguir medir o diodo? Olha aí, ó. Ele já me apresentou aqui, ó. Veja bem. Ele me apresentou aqui a tensão 593 milivolts. E ele apresentou também aqui uma capacitância. Dá uma olhadinha aqui, ó. 85 picofares. Aqui, ó. Então, e outro detalhe. Direção aqui, ó. É direção. Porque o diodo, ele só conduz para um lado. Olha a setinha para cá, tá? De anodo para catodo. Se eu mudar, olha o que acontece. Ó. Observem que a setinha já mudou, né? Aqui, ó. Ele já mudou aqui a polaridade do diodo. Olha aí, ó. Tá? De anodo para catodo. Ele já mudou. Tá certo? Então, o que é legal é isso. Você tem três informações aqui. Quatro, na verdade. Porque ele identificou para você que é um diodo. Ele mostrou a tensão. Ele mostrou capacitância. E me mostrou a direção do diodo. Tá? Se você, de repente, pega um diodo e você não consegue identificar, você já tem a direção do diodo. Tá certo? Legal, né? Agora, eu vou passar para vocês um teste que é legal. Ah, Giovanni, eu quero medir. Eu quero fazer igual ao capa-cheque. O capa-cheque eu posso medir o capacitor na placa. A única coisa que você pode medir na placa com o capa-cheque é a SR do capacitor. Tá? Você não vai conseguir medir capacitância corretamente. Ele vai apresentar uma capacitância para você errada. Tá? Mas você precisa medir o quê? A SR do capacitor. Isso já é importante. Então, vamos lá. Ó, eu vou medir esse capacitor aqui, ó. Tá? Ó, eu quero medir a SR desse capacitor. Beleza? Vamos lá. Olha como é que é simples, ó. E venho com o dedo aqui, ó, no acionador. Aí ele vai mostrar o quê? O que me interessa na placa é a SR do capacitor, que é possível medir. Olha só. 0.40 Ohms. Tá? Essa aqui é a SR desse capacitor. Tá ótimo. Tá tranquilo. E aí eu preciso avaliar, claro. Pra eu saber se tá ótimo, eu preciso avaliar o quê? A capacitância desse capacitor. Ali ele me mostra 430 microfarads. Só que esse capacitor é de 220. Isso por quê? O capacitor está interligado com outros componentes. Por isso, há essa alteração na capacitância. Vamos medir outro capacitor aqui. Tá? Na placa, como se você estivesse utilizando um capa-check. Vamos medir esse aqui, ó. Ele é um capacitor de 47 micro por 50 volts. Vamos lá. Coloquei aqui. Faço o quê? Mando ele escanear. Olha aí, ó. Esse capacitor aqui, ele me mostra uma SR de 0.50 Ohms. Ele me mostra aqui o seguinte, que a qualidade dele de carga está bem comprometida. Em 15%, certo? Isso na placa. Certo? Na placa. Mas o que me interessa é a SR. Vamos medir aqui o indutor. Você não tem um indutímetro, né? Pra você utilizar. Então você parte aqui, ó. Vamos deixar aqui. Tá vendo? Eu tenho um indutor aqui. Preciso saber qual é o valor desse indutor. O que é legal desse carinha é que ele me apresenta a resistência do indutor e me apresenta a indutância. Pra você aferir o indutor, tira um lado dele, tá? Pra você ter certeza. Tá certo? A única que a gente vai aferir na placa aqui seria a SR do capacitor. Tá certo? Não vai utilizar como parâmetro pra medir capacitância. Apenas a SR do capacitor, tá? E o percentual da qualidade de carga, tá? Amazenamento. Então vamos fazer o seguinte. Tirei um lado do indutor. Aqui, ó. Tirei um lado dele. Apenas um lado. E vou medir. O que é legal? Família. Ele mostra pra você a indutância e a resistência. Ele não confunde, ó. Coloquei aqui e vou... Mostrou que é o indutor. Ele tem uma resistência de 29.7 ohms. Tem uma indutância de 2.4 mAh. Tá vendo aí? Prontinho, ó. Mostra até o símbolo do indutor. Próximo vídeo sobre esse filtro de linha aqui, ó. Esse filtro de linha aqui é muito bacana. Os novos micro-ondas estão vindo com esse filtro de linha. Acionamento do trafo e do grill sendo feito por relé direto no filtro de linha, tá bom? A gente vai desvendar isso aqui, ó. Um abraço, Deus abençoe e vamos avante.